Olá, família Rede Vida. Tenho ouvido várias histórias de vida, gente passando por problemas, dificuldades. A mulher com câncer, a mãe faleceu, o pai com AVC. Momentos de perdas, preocupações, incertezas. Outras histórias envolvem emprego, desemprego, falta de resultados, a crise econômica. Um amigo relatou casos de violência, assalto na casa do vizinho de frente. Livraram quase tudo, tempos difíceis. Sempre que ouço relatos tristes, delicados, recordo uma lição do meu querido avô. Ele me segurava no colo e eu dormia apertando o lóbulo da sua orelha. Ele rezava assim, Espírito Santo, alma de minha alma, eu o adoro. Ilumine-me, guie-me, fortaleça-me, consola-me, inspira-me o que devo fazer. Peço-lhe que disponha de mim, porque prometo obedecer-lhe e aceitar tudo o que permita me suceder. Só me faça conhecer a sua vontade. Amém. A oração serve hoje para acalmar meu coração, permitindo que o Espírito Santo me apresente atos e fatos da vida, vendo em cada gesto e procedimento a maneira que escolheu para exercitar a sua misericórdia. Com carinho, Mariana Monteiro, para a Rede Vida.